Se você quer de mim, só vai dar de uma taça Desce a garrafa de gin, hoje eu te concedo uma dança Balança a malandra, pôr tranca, não dá do lança Moça não se acanha, deita na minha cama E vai descendo Gostosinho pro cara, mas postar foto não vai mais te lembrar